Favelas 085, Daniese Santiago É pra chorar mesmo, bebê Enxuga meu choro E faz sentir viva No meio das lágrimas Estou perdida Me diz que não acabou Não vai embora Se você é meu céu Não vai brilhar agora Estou aqui Temando em direção a ti Você é minha ilha Te amo, baby Se você deixar Eu posso ficar Se a maré baixar Se eu te encontrar Paro de chorar Vem pra mim Pra mim Daniese Santiago Daniese Santiago Enxuga meu choro Me faz sentir viva No meio das lágrimas Estou perdida Me diz que não acabou Não vai embora Sem você é meu céu Não vai brilhar Não vai brilhar Agora estou aqui Aqui remando em direção a ti Você é minha ilha Eu te amo, baby Se você deixar Eu posso ficar Se a maré baixar Se eu te encontrar Paro de chorar Vem pra mim Pra mim Pavelas 085 A número 1 das comunidades Daniese Santiago Ele me chamou de louca Dizia que eu Eu vi a coisa onde não tem Mas uma mulher desconfiada Sabe que intuição não falha Eu descobri Fui enganada Fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim Que eu te amei e tô sofrendo sim Rainhas da Farra, falando de amor Favelas 085, a número 1 das comunidades Fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Tinha outra e dizia que me amava Tinha outra e dizia que me amava Tinha outra e dizia que me amava Banda Anopa Favelas 085 A número 1 das comunidades Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Banda Anopa A Folha do Amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Favelas 085 A número 1 das comunidades Larissa Emily É o poder De te convencer com o olhar De te enlouquecer sem te tocar E na hora de querer ficar Fica Até sei lá Seu corpo Suas regras Vai valer a pena e espera Seu jogo Suas metas Ela é demais pra uma noite Eu não quero só uma noite Gata Gata eu quero você Pra uma vida inteira Mais que seu sexo e sua beleza Quando o nosso fogo for só brasa O prazer da sua companhia basta Sabe aquele amor de verdade Só quem viveu sabe Só quem sentiu sabe E agora eu sei Sabe aquele amor de verdade Só quem viveu sabe Só quem sentiu sabe E agora eu sei Favelas 085 Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Você é demais pra uma noite só Exatamente como eu sonhei Você me faz querer ser melhor Que bom que eu te encontrei Nem nada e nem ninguém vai separar nós dois Esquece o passado que passou ou já foi Daqui pra frente é papo de futuro Envelhecendo junto Viver do sem rumo eu choro Que faria tudo Que daria tudo Pra te fazer a mulher mais feliz do mundo Sabe aquele amor de verdade Só quem viveu sabe Só quem sentiu sabe E agora eu sei Sabe aquele amor de verdade Só quem viveu sabe Só quem sentiu sabe E agora eu sei Quero romance de novela Só espero a pessoa certa Que fácil me sentir completa E não faço um monte de promessas Quero um homem, não um menino Quero uma aliança de compromisso Eu não sou mulher de uma noite Você sabe disso Se me quiser vai ser do meu jeito Se me quiser vai ser no meu tempo Se me quiser vai ter que andar direito Não aceito ser um passatempo Sabe aquele amor de verdade Só quem viveu sabe Só quem sentiu sabe E agora eu sei Sabe aquele amor de verdade Só quem viveu sabe Só quem sentiu sabe E agora eu sei Agora eu sei Quando acordar e ver minha mensagem Vai sentir saudade e ver que agora é tarde Quando eu digo que acabou O nosso amor Já tô imaginando a sua reação Vai chegar chorando aqui no meu portão Não tá sendo fácil pra mim Nem pra você Não deu valor Por isso que tudo acabou Nosso amor Não deu valor Não deu valor Por isso que tudo acabou Desculpa amor Acabou 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 Desculpa amor Acabou A fila onde tem quem dê valor Quando acordar e ver minha mensagem Vai sentir saudade e ver que agora é tarde Quando eu digo que acabou Quando eu digo que acabou Por isso que tudo acabou Por isso que tudo acabou Desculpa amor Acabou 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 Desculpa amor Acabou Acabou A fila onde tem quem dê valor Acabou 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 Desculpa amor Acabou 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 Favelas Favelas 085 A número 1 das comunidades Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penha E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra eu não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem meu bem O tanto que eu tentei Eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra eu não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra eu não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Só sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Só sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Pavelas 085 A número 1 das comunidades Pavelas 085 A número 1 das comunidades Agora é tarde pra você Vim dizer o que sente Eu fiz de tudo mas só eu amei intensamente Por isso Por isso some daqui Não quero te ver Só me magoou E me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém Que só amou você Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Só me iludir Pra me enlouquecer E me enlouquecer Pavelas 085 A número 1 das comunidades Pavelas 085 A número 1 das comunidades E me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém Que só amou você Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei A sua ausência Me fez chorar Com um louco E você me traindo Mas Como toda verdade Aparece Eu enxerguei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Meu maior erro Foi deixar você Só me iludir Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Te dei meu coração Só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar Assim como eu te amei Pra me enlouquecer Mas bateu Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Seu coração acontece Deixar Bebidas, noitadas Ficadas Erradas A Jacolírio Presse Olho vermelho Cê chora o mês inteiro A Jacolírio Presse Olho vermelho Cê chora o mês inteiro Tá sofrendo, né? Mega não tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim A Jacolírio Presse Olho vermelho Cê chora o mês inteiro A Jacolírio Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Mega não tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Rainhas da Fata Falando de amor Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Seu coração acontece Bebidas Bebidas Noitadas Ficadas Erradas A Jacolírio Presse Olho vermelho Cê chora o mês inteiro A Jacolírio Presse Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Mega não tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim A Jacolírio Presse Olho vermelho Cê chora o mês inteiro A Jacolírio Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Mega não tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Pavelas 085 A número 1 das comunidades Foi bem difícil pra mim Admitir que acabou Mas nada tá dando certo Nós estamos indo de mal a pior Mesmo te amando muito Não aguento ficar assim Me apaixonei por outra versão de você Mas sempre é assim Quando tudo tá bem Alguém insiste em mudar Coração se acostuma Mas ainda se machuca Se machuca Bem que eu tava notando Sua falta de vontade Quando vinha me beijar Quando tava comigo Parecia não estar lá Tava ficando chato Fica perto vai ser bem pior Terminar pra gente é bem melhor Do que ficar junto sem amar Já passou da hora de parar Fica perto vai ser bem pior Terminar pra gente é bem melhor Do que ficar junto sem amar Já passou da hora de parar De acreditar na gente Mesmo te amando muito Não aguento ficar assim Me apaixonei por outra versão de você Mas sempre é assim Quando tudo tá bem Alguém insiste em mudar Coração se acostuma Mas ainda se machuca Se machuca Bem que eu tava notando Sua falta de vontade Quando vinha me beijar Quando tava comigo Parecia não estalar Tava ficando chato Fica perto vai ser bem pior Terminar pra gente é bem melhor Do que ficar junto sem amar Já passou da hora de parar Fica perto vai ser bem pior Terminar pra gente é bem melhor Do que ficar junto sem amar Já passou da hora de parar De acreditar na gente Foi bem difícil pra mim Admitir que acabou Mas nada tá dando certo Nós estamos indo de mal a pior Mesmo te amando Favelas 085 A número 1 das comunidades Os dias se passam E você não liga Mas acho que você já não me ama mais como antes E não sei se ligo Já ando com o coração partido De tanto sofrer De tanto sofrer De tanto lembrar do nosso amor E isso dói no peito Quando aparece aqui Não resisto Tento dizer não Mas isso não consigo te amo É só você chamar que eu vou Vendo você lá em casa Nos grandes vacíos dos meus pais Quando eles saiam Eu já te ligava pra me amar Em pouco tempo A minha roupa já estava de lado Em 15 minutos Eu já estava presa Você E isso dói no peito Quando aparece aqui Não resisto Tento dizer não Mas isso não consigo te amo É só você chamar que eu vou Te abraçar e te beijar loucamente Como se fosse a primeira vez da gente Te amo Ainda te amo Ainda te amo Eu te amo tanto amor Meu amor Banda Lapada de Amor Pavelas 085 A número 1 das comunidades Pavelas 085 A número 1 das comunidades Ele tem namorada Ele tem namorada Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça nem sonha Ele vem me ver Ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina Imagina se ela soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Que ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Banda Lapada de Amor Banda Lapada de Amor Banda Lapada de Amor Banda Lapada de Amor Ele tem namorada Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça nem sonha A moça nem sonha Que ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina 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 Se ela soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina 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 Se ela soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote 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 Quando a gente é traída é sempre a última a saber E quando acaba o respeito é melhor largar e esquecer Como eu pude ser tão idiota, eu chorava mais do que sorria O mentiroso quando é descoberto fica bravo e ainda se faz de vítima E a errada ainda fui eu que sempre fiz tudo por você Além de mentir, quis controlar minha vida Que mora sem ter, eu já não sou mais sua Ei, 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 ei Amei por dois e me enfei Como eu pude ser tão idiota, eu chorava mais do que sorria O mentiroso quando é descoberto Fica bravo e ainda se faz de vítima E a errada ainda foi eu Que sempre fez tudo por você Além de mentir, quis controlar minha vida Que mora certinho, eu já não sou mais sua Ei, 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 ei Amei por dois e me fez E a errada ainda foi eu Que sempre fez tudo por você Além de mentir, quis controlar minha vida Que mora certinho, eu já não sou mais sua Ei, 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 ei Amei por dois e me fez Amanda Rainhas Favelas 085 A número um das comunidades Favelas 085 Larissa M.B. Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra ousar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Favelas 085 Favelas 085 A número um das comunidades Larissa M.B. Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra ousar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Banda Lapada de Amor Favelas 085 A número um das comunidades Errado, mas é gostoso Ele tá me deixando louca Ele tem namorada Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça nem sonha Ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina Imagina Se ela soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Ela descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Banda Lapada Banda Lapada Banda Lapada É errado Errado, mas é gostoso Ele tá me deixando louca Ele tem namorada Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça nem sonha Que ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina Se ela soubesse E sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ela descobre A marquinha A marquinha Que eu deixei No seu cangote Imagina Se ela soubesse E sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ela descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Essa aqui foi o começo de tudo Favelas Favelas 085 Favelas 085 No seu cangote Eu ando em quarto de um hotel Você me mordendo Corpo Pega fogo Querendo Querendo Bem mais Tá difícil Controlar A minha ansiedade Tô me sentindo Tão sozinha Aqui nessa cidade Tenho que voltar Pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor Nossa tarde de amor foi a lua de mel Sentir aqui na terra Sentir aqui na terra um pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Vem se apaixonar com a flor Favelas 085 A número um das comunidades Foi bem mais além do que eu imaginei Toquei violão do jeito que eu sonhei Fiquei te olhando de um jeito gostoso Pra te provocar O gosto do teu beijo tem sabor de mel A gente se amando em quarto de um motel Você me mordendo Corpo Pega fogo Querendo Bem mais Tá difícil Controlar a minha ansiedade Tô me sentindo tão sozinha aqui nessa cidade Tenho que voltar Pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor foi a lua de mel Sentir aqui na terra um pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Favelas 085 A número 1 das comunidades Banda Alopa Espelha, espelha, espelha-me Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu Me traiu Somente Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ele não perde meu tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminou foi livramento Manda Alopa A feira do amor Espelha, espelha-me Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu Me traiu Somente Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminou foi livramento Ele não me amou Espera, espelha-me E diz por que que eu tô chorando Pavelas 085 A número 1 das comunidades Eu passei noites Eu passei noites esperando a sua ligação Sentada no sofá da sala com o celular na mão Até adormecer Mas você Mas você não fez questão de dar nenhuma explicação Deixando a minha mente abandonada na escuridão Pensando em você E agora você volta E agora você volta batendo em minha porta E o que passou não importa mais Só sirvo pra você Porque eu me feri Porque eu me feri E eu não quero mais sentir E agora diz Qual é a sensação de me perder? Então diz Como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir? Então me diz Qual é a sensação de não estar feliz? Porque aquele alguém que te amou e sempre te quis Vou embora Então me diz agora Eu passei noites esperando a sua ligação Sentada no sofá da sala com o celular na mão Até adormecer E agora você volta batendo em minha porta E o que passou não importa mais Só sirvo pra você Porque eu me feri E eu não quero mais sentir E agora diz Qual é a sensação de me perder? Então diz Como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir? Então me diz Qual é a sensação de não estar feliz? Porque aquele alguém que te amou e sempre te quis Foi embora Então me diz agora E agora diz Qual é a sensação de me perder? Qual é a sensação de me perder? Então diz Como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir? Quis ouvir Então me diz Qual é a sensação de não estar feliz? Porque aquele alguém que te amou e sempre te quis Vou embora Então me diz agora Favelas 085 A número 1 das comunidades Amanda Rainhas Rainhas da Farra Falando de amor Na sua frente Na sua frente eu me fiz de forte Pra não chorar E não falar o que mereceu ouvir Eu me perguntava o tempo todo O que fiz de errado Que comigo não foi feliz Fiz o que pude até chegar meu limite E te deixei E te deixei Pra nunca mais voltar Você foi na minha vida Que eu mais amei Sem o teu carinho agora sobreviverei Eu te amo ainda E você sabe muito bem Se a gente não tá junto É porque não era pra ser Você foi na minha vida Que eu mais amei E sem o teu carinho E sem o teu carinho agora sobreviverei Eu te amo ainda E você sabe muito bem Se a gente não tá junto É porque não era pra ser Não era pra ser Na sua frente eu me fiz de forte Pra não chorar E não falar o que mereceu ouvir Eu me perguntava o tempo todo O que fiz de errado Que comigo não foi feliz Fiz o que pude até chegar meu limite E te deixei Pra nunca mais voltar Você foi na minha vida Que eu mais amei Sem o teu carinho Agora sobreviverei Eu te amo ainda E você sabe muito bem Se a gente não tá junto É porque não era pra ser Você foi na minha vida Você foi na minha vida Quem eu mais amei Quem eu mais amei Sem o teu carinho Eu agora sobreviverei Eu te amo ainda Eu te amo ainda E você sabe muito bem Se a gente não tá junto Se a gente não tá junto É porque não era pra ser Não era pra ser Não era pra ser Paz Que era verdade Que era verdade O que falavam de você Se você é feliz Se você ligar Eu posso até atender Entender e dizer alô, não quero mais você Não me ligue mais, prefiro a minha paz Vou jogar fora o que lembrar você O seu tempo passou, pedi pra mudar e não mudou Você jurou me amar e não me amou Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você ligar, eu posso até atender E dizer alô, não quero mais você Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Eu sei que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai ver, vai falar que não Que amor é assim, pular contra a mão Eu sei que vai passar, então fique assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você é aqui, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi esperando você E dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai ver, vai falar que não Que amor é assim, pular contra a mão Eu sei que vai passar, então fique assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi esperando você Vai se lembrar demais que um dia foi meu sonho Mas o sofrimento faz a gente acabar acordando Você é aqui, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi esperando você O que você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo tempo que eu perdi esperando você Pavelas 085 Pavelas 085 A número 1 das comunidades Daniese Santiago Rainhas da farra Falando de amor Pavelas 085 A número 1 das comunidades Você prometeu Você prometeu me dar o teu amor E na primeira chance E na primeira chance você me magoou Eu te chamava de vida Enquanto você me traia Na minha cara Tu sabe enganar Não, não foi amor Você que beijou outra boca Tirou outra roupa Dessa vez não vou voltar Só eu sei o que passei O mal que você me fez O que tu sentiu O que ela me fez O que tu sentiu Favelas 085, a número 1 das comunidades Você prometeu me dar o teu amor E na primeira chance você me magoou Eu te chamava de vida enquanto você me traía Na minha cara, tu só me enganou Não, não foi amor Você que beijou outra boca Tirou outra roupa Dessa vez não vou voltar Não, não foi amor Você que beijou outra boca Tirou outra roupa Dessa vez não vou voltar Só eu sei o que passei O mal que você me fez O que tu sentiu não era amor Não, não foi amor Você que beijou outra boca Tirou outra roupa Dessa vez não vou voltar Rainhas da Farra Falando de amor Favelas 085 Não posso aceitar sua indecisão Um dia quer me amar No outro diz que não Já não sei mais lidar Com tanta confusão Acho melhor eu te esquecer O que eu sou O que restou Do amor que eu te entreguei Só que eu já nem sei Só que eu já nem sei O que pensei O que pensei Mas quem é você? Mas quem é você? O que você veio pra me amar Ou me enlouquecer E quem você quer ser? Minha escuridão Ou meu amanhecer Quem você vai ser quando eu te esquecer E enfim perceber Como foi pra valer Mas quem é você? Eu nunca vou O que eu sou, o que restou Do amor que eu te entreguei Só que eu já nem sei Se você é o que pensei O que pensei Mas quem é você? Veio pra me amar Ou me enlouquecer E quem você quer ser? Minha escuridão Ou meu amanhecer Quem você vai ser Quando eu te esquecer E enfim perceber Como foi pra valer Mas quem é você? Eu nunca vou Favelas 085 A número 1 das comunidades Daniese Santiago É pra chorar mesmo, bebê Se eu te pedir pra voltar Você me ignora no alto E se eu chorar É feito do álcool Se eu te ligar Outras horas pedindo o conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Se eu te pedir pra voltar Você me ignora no alto E se eu chorar É feito do álcool Se eu te ligar Outras horas pedindo o conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném O seu beijo O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Danieze Santiago Rainhas da Farra Falando de amor Amém Rainhas Você me convenceu A te amar até mais que eu Confiei Me enganei Agora tu não passa de ex Por você Eu mudei Até o meu perfil Eu previ Meus amigos Eu deixei Agora tu não passa de ex Não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha A não ser te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não Não se pode mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Favelas 085 A número 1 das comunidades Por você Eu mudei Até o meu perfil Eu previ Meus amigos Eu deixei Agora tu não passa de ex Tu não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha A não ser te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não Não se pode mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não Não se pode mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Pavelas 085 A número 1 das comunidades O telefone toca E eu já sei que é você Eu fico olhando no visor Mas não quero atender Mas não quero atender Você mais uma vez Fez a besteira De me entrar e pensando Que eu não ia saber Por que que eu fui me apaixonar por ti Se você não merece o meu amor Você não é o homem que eu procuro Na verdade não é o meu porto seguro Não é Eu sei que vou encontrar Um novo amor Vou te esquecer Você vai ver Só vai me dar valor Depois que me perder Só vai lembrar da última noite de amor Vai implorar pra que eu volte Se ajoelhar outra vez Vai prometer outra vez E dessa vez não tem mais volta Eu sei que vou sofrer Mas num instante Vou procurar alguém pra me amar Que seja verdadeiro e me incomplete Que me der tudo o que não deu pra mim Pensei ainda em ser sua mulher Não é o homem que eu sonhei pra ser feliz Não é Eu sei que vou encontrar Um novo amor Vou te esquecer Você vai ver Só vai me dar valor Depois que me perder Só vai lembrar da última noite de amor Vai implorar pra que eu volte Se ajoelhar outra vez Vai prometer outra vez E dessa vez não tem mais volta Não tem volta Não tem volta Não tem mais volta Banda Flor da paixão Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escute até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim E seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente Comparar sua ex Comigo De repente Pegou o cusco Balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Favelas 085 Rainhas da Farra Falando de amor Toda vez que eu te toco Você se sai de mim Parece que entre a gente tem alguém Não tem mais conversa Na cama esfriou Me esconde o celular E deu pra mentir Já foi o tempo que Eu era besta Nem contar de mim Nem contar de mim E ainda mente pra outra E ainda mente pra outra Já que eu fui um tanto Faz Mas fique longe de mim Mas fique longe de mim E faz sua vida sem mim Rainha Rainhas da farra Toda vez que eu te toco Você se sai de mim Você se sai de mim Parece que Já foi o tempo que Eu era besta Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu não ter tempo Pra você Mas Eu entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falo com mim Escuta o que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis Eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeita e você ia te arrepender E eu não sou perfeita, eu não tô nem aí Eu não perdi pra ninguém pra me gostar de mim Tá apaixonada, isso é problema teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu E eu não sou perfeita, eu não tô nem aí Eu não perdi pra ninguém pra me gostar de mim Tá apaixonada, isso é problema teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Favelas 085, a número 1 das comunidades Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeita pra você Mas eu entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falo por mim Escuta o que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeita e você ia te arrepender E eu não sou perfeita, eu não tô nem aí Eu não perdi pra ninguém pra me gostar de mim Tá apaixonada, isso é problema teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não perdi pra ninguém pra me gostar de mim Tá apaixonada, isso é problema teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não perdi pra ninguém pra me gostar de mim Tá apaixonada, isso é problema teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeita, eu não tô nem aí Eu não perdi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Banda Lapada de Amor E nunca vai ser teu A mulher que bebia todo dia, hoje parou de beber Tá só me traz o suco de morango que eu não quero me perder Mas pelo jeito eu tô azarada, pensa num lugar errado que hoje eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade, ele tinha que viver logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Garçom, bota cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Avisa essa moça que ela corre perigo Foi pinga nesse copo e o rastro deixa comigo Daniese Santiago Favelas 085, a número 1 das comunidades Mas pelo jeito eu tô azarada, pensa num lugar errado que hoje eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade, ele tinha que viver logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Garçom, bota cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe? Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhando e agora Avisa essa moça que ela corre perigo Foi pinga nesse copo e o rastro deixa comigo Daniese Santiago Banda Luba Ainda arda tempo De tu terminar com ela Pra ficar comigo Não dá pra ser Eis e amigo Eu sei, eu sei Que é de mim que você lembra quando faz amor Seu corpo foi com ela, mas o coração ficou Todo mundo sabe que ainda me ama Que ainda me ama Que você me ama Que você me ama Amor Todo mundo sabe que ainda me ama Que ainda me ama Que ainda me ama Que você me ama Amor Amor Eu sou teu amor Ou, 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 ou-um Badaloba Ou, 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 ou numa A número um das comunidades Ainda dá tempo de tu terminar com ela Pra ficar comigo, não dá pra ser em si amigo Eu sei, eu sei que é de mim que você lembra Quando faz amor Seu corpo tá com ela, mas o coração ficou Todo mundo sabe que ainda me ama Que ainda me ama Que você me ama, amor Todo mundo sabe que ainda me ama Que ainda me ama Que você me ama, amor Que eu sou teu amor Oh, 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 oh Banda Lupa A Feira do Amor Rainhas da Farma Falando de amor Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Se eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Rainhas da Fá, falando de amor Eu sei, eu sei, eu sei, não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Banda Lapada de Amor Favelas 085 Tá meio tarde, mas pode falar O que preciso que eu posso ajudar O que aconteceu pra tá me ligando tarde assim Fala pra mim Posso deduzir o que cê tá passando Terminou com ela e tá precisando De uma palavra que conforte esse coração despedaçado Arrumou problema pra cabeça E antes que eu esqueça, lembra eu te avisei Mas pra melhorar essa sofrência A solução pra esse seu problema eu sei Quer esquecer sua ex comigo eu deixo Tá aí chorando louco de desejo A cama fria, a falta de um beijo Cê tá assim porque quer, cê tá assim porque quer Me diz o que que tem A gente ser amiga e se pegar também O que que tem A gente ser amiga e se pegar também O que que tem Que tal eu ter essa? Não tem seu problema Não precisa ser nada sério Sente o seu esquema Te leva a lugares que ela não levou Revela as sensações que ela não revelou Sem falsidade Tô te querendo agora E se bater mais tarde E não é de hoje que cê sabe E não é de hoje que cê sabe Me diz o que é agora Porque sabe que rola E não desfaça Tá na maldade que eu sei Mas não desliga agora Tô aqui a meia hora Eu tô passando aí Pra que você sabe bem Arrumou problema pra cabeça E antes que eu esqueça Eu lembro eu te avisei Mas pra melhorar essa sofrência A solução pra esse seu problema eu sei Quer esquecer sua ex comigo eu deixo Tá aí chorando louco de desejo A cama fria e a falta de um beijo Cê tá assim porque quer Cê tá assim porque quer Me diz o que é que tem A gente ser amiga e se pegar também Que que tem A gente ser amiga e se pegar também Que que tem Banda lapada de amor Manda flor da paixão Favelas 085 A número 1 das comunidades Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira na TV Já deu entrada Com outra vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Banda flor da paixão Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Comprou a geladeira na TV Na TV já deu entrada Com outra vai casar Será que você tem um pouco de mim no seu coração Será que tá feliz? Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não As comunidades Larissa M.D. Te mandei ir embora E não pensei nas consequências Falhei, eu sei absolutamente O que eu fiz Pra te perder Não precisa me dizer Não quero o seu julgamento Tudo isso é perca de tempo Foi só uma briga passageira Por isso estou aqui Não quero o nosso fim Você sabe que eu sou cheia de fases Eu sei que não é fácil Me entender Talvez eu seja mesmo Igual a lua Às vezes tão distante Às vezes tão sua Você sabe que eu sou cheia de fases Eu sei que não é fácil Me entender Talvez eu seja mesmo Igual a lua Às vezes tão distante Às vezes tão sua Te mandei ir embora E não pensei nas consequências Falhei, eu sei absolutamente O que eu fiz Pra te perder Não precisa me dizer Não quero o seu julgamento Tudo isso é perca de tempo Foi só uma briga passageira Por isso estou aqui Não quero o nosso fim Você sabe que eu sou cheia de fases Eu sei que não é fácil Me entender Talvez eu seja mesmo Igual a lua Às vezes tão distante Às vezes tão sua Você sabe que eu sou cheia de fases Eu sei que não é fácil Me entender Talvez eu seja mesmo Igual a lua Às vezes tão distante Às vezes tão sua Você sabe que eu sou cheia de fases Eu sei que não é fácil Me entender Talvez eu seja mesmo Igual a lua Às vezes tão distante Às vezes tão sua Você sabe que eu sou cheia de fases Eu sei que não é fácil me entender Talvez eu seja mesmo igual a lua Às vezes tão distante, às vezes tão sua Banda Lapada de Amor Favelas 085, a número 1 das comunidades Tinha tudo pra dar certo Nós dois E pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonada E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas já sou sua namorada E sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não 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 Banda Lapada de Amor Tinha Tinha Tudo pra dar certo Nós dois E pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonada E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas já sou sua namorada E sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não 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 Daniese Santiago Pavelas 085 A número 1 das comunidades Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu porque tá sempre perto Tu me diz Fala que eu quero ouvir Quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei Que você me ligar de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei Que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quem vive de orgulho morre de carência Daniese Santiago E quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei Que você me ligar de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei Que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Ai, ai Ai, ai Quem vive de orgulho morre de carência Banda A Lupa Favelas 085 A número 1 das comunidades Teu coração tá doendo demais Me traiu de novo como fui capaz Te perdoei Te perdoei uma vez Te perdoei uma vez Sua Agora eu sei Que você não vale nada E o pior de mim O pior de mim Vou dar a ti Sabe aquele amigo Sabe aquele amigo que tu odiava Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa Por te dar o pior de mim Por te dar o pior de mim Manda Lupa Manda Lupa Tá feira do amor Meu coração tá doendo demais Me traiu de novo como fui capaz Te perdoei uma vez Só chorei pra você Não volto mais Eu tentei salvar nosso amor E mais uma vez Você passou Com meu sentimento E aqui dentro que restou Foi sua dor Não quero mais Olhar na sua cara Agora eu sei Que você não vale nada E o pior de mim Vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa E o pior de mim Eu vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa Vou te dar o pior de mim Você só fez mal Pra mim Banda Lapa Lapa da de amor Favelas 085 A número 1 das comunidades Ei, mas peraí Será que eu estou vendo direito? É, você aí Deitando a cabeça em outro peito Ontem tava comigo Hoje com ela Você não tinha dito Que não gostava mais dela O que aconteceu? Por que que escolheu? O beijo dela ao invés de ter o meu Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora Tudo aquilo que falou Você terminou comigo Pra poder ficar com ela E sofrendo estou Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora Tudo aquilo que falou Você terminou comigo Pra poder ficar com ela E sofrendo estou Sofrendo estou Você não imagina O quanto me decepcionou Você não imagina O quanto me decepcionou Ontem tava comigo Hoje com ela Você não tinha dito Que não gostava mais dela O que aconteceu? Por que que escolheu? O beijo dela ao invés de ter o meu Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora Tudo aquilo que falou Você terminou comigo Pra poder ficar com ela E sofrendo estou Sofrendo estou Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora Tudo aquilo que falou Você terminou comigo Pra poder ficar com ela E sofrendo estou Sofrendo estou Você não imagina O quanto me decepcionou Você não imagina O quanto me decepcionou Banda Banda Lampada de amor Favelas 085 Favelas 085 É difícil no meio do seu deserto Pra ver se chego perto De ter sua atenção Vou enfeitar seu jardim Com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Uou 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 Eu tô pintando tua cara em cada rosto Por esse universo Pra te fazer tá perto Em qualquer situação Eu tô te vendo Eu tô te vendo em todo mundo Acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca Mas isso me faz bem Ouvir tua voz Te vi chegar Eu te abracei Senti tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Ouvir tua voz Te vi chegar Eu te abracei Senti tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Ouvir tua voz Te vi chegar Eu te abracei Senti tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Ouvir tua voz Te vi chegar Eu te abracei Senti tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Vou enfeitar Vou enfeitar seu jardim Com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Eu irei até o fim Mesmo sem ter direção Porque prometi pra mim Meus pés vão tocar seu chão Uou, 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 uou do seu deserto Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero um filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora feia eu estou Não aumente a minha dor A noite cai frio e chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero um filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora feia eu estou Você me desprezou Saia me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto por favor Você me desprezou Não abro a porta Eu não sou criança Quantas vezes vou ter que dizer Prefiro a morte que voltar pra você A noite cai frio e chega e você nem me toca Não é possível tanto amor terá acabado assim Espero um filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora feia eu estou Você me desprezou Saia Saia me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto por favor Você me desprezou Não abro a porta Eu não sou criança Quantas Quantas vezes vou ter que dizer Prefiro a morte que voltar Saia me deixa sozinha chorando Sai do meu quarto por favor Você me desprezou Não abro a porta Eu não sou criança Quantas vezes vou ter que dizer Prefiro a morte que voltar pra você Eu não sou Banda Flor da Paixão Favelas 085 A número 1 das comunidades Às vezes quero saber Como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender Que queira não é poder Se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Perdoar Só tem Nós o que eu errei Prometo nunca mais errar Se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Panta Panta Flor da Paixão Eu quero Eu quero te falar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa Toda vez Vou pensar Perdoar Só tem Mas Pra consertar Pra consertar O que errei Pra te mostrar Que hoje Sei Só você Só você Amar Sobre Nós o que eu desejo Só você pode me dar Deixa Deixa Aqui Entre Nós O que Passou Já não importa E hoje Estamos A sós